Música Olha, as redes sociais é a imprensa livre que eu tenho com todo respeito a algumas exceções no meio de vocês, tá? Agora, a bola está com ele, não está comigo. Eu já fiz a minha parte, entreguei e o compromisso dele, regimental, é despachar e o projeto andar dentro da Câmara. Não tem nada mais, nada falei contra o Rodrigo Manha, muito pelo contrário. Estou achando que está havendo um tremendo mal entendido. Ele ainda falou hoje que o Brasil está desprestigiando as forças armadas dessa maneira, ele falou isso mesmo, ele está desprestigiando as forças armadas. Nós não queremos guerra com ninguém, em algum momento eu falei em guerra, não falei, ele está completamente desinformado. Então eu lamento, eu até perdoe o Rodrigo Manha para a situação pessoal que ele está vivendo, tá ok? O Brasil está acima dos meus interesses e do dele, o Brasil em primeiro lugar. Acordos importantes com o presidente Pinheiro? Sim, pode falar o Pinheiro, à vontade. Muitos acordos. Muitas coisas estavam adormecidas, voltamos a discutir e as medidas vão ser implementadas rapidamente pelos nossos países. Excelente a passagem por aqui, excelente. Um parceiro importante, o presidente Bolsonaro ou o presidente Pinheiro? Sim, sentimos que ele encarna uma esperança no Brasil, que é recuperar a capacidade de desenvolvimento, crescimento, lutar com força contra a corrupção, devolverle mais segurança e combatir com mais força a delinquência. Isso é o que encarna o presidente Bolsonaro no Brasil. E temos podido conversar de muitas coisas. Vamos enviar simultaneamente a nossos congresos para que o aprueben no Tratado de Livre Comércio. Hemos chegado a acordos em matéria de ciência, inovação, tecnologia, em matéria de energias renováveis. Assim que, há sido uma visita muito fecunda do presidente Bolsonaro e se lhe agradeço sinceramente. Muito obrigado. Bolsonaro, essas duas viagens, qual é o balanço que o senhor faz dos Estados Unidos e agora do Chile? É extremamente positivo, né? O próximo agora é Israel. Aqui foi excepcional. Eu conheço o Pinheiro, antes de ele me conhecer, sempre eu admirei. E o Chile, assim como o Paraguai, a Argentina, a Colômbia, o Brasil, estão tomando novos rumos na política. O rumo que estava vindo no passado nos conduzia a uma situação bastante complicada, onde finalmente seria a perda da liberdade, como acontece atualmente na nossa querida Venezuela. O senhor falou sobre COP25 durante o discurso, que virá até o fim novamente. Eu não confirmei que viria, né? Eu vou ver, se caso possível, estarei presente. Mas estarei muito bem representado pelo nosso ministro do Meio Ambiente. Presidente, sobre Previdência, me perdoa-se, eu estou apresentando esse assunto. Lá em Brasil, enquanto o senhor está aqui, a polêmica segue em relação à articulação, em relação ao presidente da Câmara. Ele chegou a dizer hoje, em relação às declarações do senhor, que ele está convencido da necessidade da reforma. Falta o senhor de convencer. Olha, fizemos a nossa parte, encaminhamos a proposta para o parlamento. A bola agora está com o parlamento. Eles vão com toda a certeza, aperfeiçoar, porque nós não somos perfeitos. E bola para frente. Agora, me desculpa, Adélio, o que é articulação? O que é articulação? O que está faltando eu fazer? Eu pergunto para vocês o que foi feito no passado. Eu não seguirei o meu destino de ex-presidente. Pode ter certeza nisso. Nós todos temos que pensar, desculpa, Pineira, lá no Brasil, pensar no nosso país. Fortalecer o nosso país. Não são todos, mas alguns não estão acostumados com a nova forma de fazer política. A anterior deu errado. E olha onde estão os ex-presidentes. Eu não quero ir para lá. Até que não irei para lá por esses mesmos erros. Jamais. O Brasil é maior que todos nós. O Rodrigo Maia nunca o critiquei. Nas mídias sociais, eu não o critiquei. Nada disso aconteceu. Eu não sei por que ele, de repente, está se comportando dessa forma um tanto quanto agressivo no tocante à minha pessoa. Eu estou falando que seria melhor que o senhor largasse o Twitter e comentasse a fazer essa articulação pessoalmente assim que voltasse ao Brasil. O Twitter eu uso 20 minutos por dia. Não mais do que isso. E através do Twitter, muita coisa, a gente consegue chegar a uma quantidade enorme de pessoas, né? Que pese, em parte, vocês da imprensa estarem bem intencionados. O Twitter é um mecanismo. Eu acho que todos nós deveríamos se preocupar com o Twitter. Eu ainda estou no Facebook. O que está por trás dessas críticas do presidente da Câmara do Sul? Olha, eu não quero fazer pré-julgamento de nada. Mas você sabe que a temperatura está um pouco alta lá no Senado. Ou melhor, um pouco alta no Senado. Eu acho que você é uma pessoa inteligente, Délice. Eu não vou entrar nessa disputa. Somos independentes. Não serei levado para um campo de batalha diferente do meu. Eu respondo pelos meus atos no Executivo. O Legislativo são eles, o Judiciário é o Dias Toffoli. É assim, toca o barco. Isso chama-se democracia. Não quero me arrastar para um campo de batalha que não é o meu.